Se tem algo que o Kratos provou no God of War de 2018, é que ele é um personagem super disciplinado. Em diversos momentos do jogo, o Kratos mostrou através de falas, ações e ensinamentos ao Atreus, como é a sua mentalidade e a sua disciplina de guerreiro. Fala galera, aqui é o Lucas e se você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de God of War Ragnarok, dessa vez o mindset campeão desse guerreiro, desse personagem fantástico, que é o Kratos. Deixa eu agradecer os novos membros, obrigado pela chegada de todos, agradecer a galera da casa também pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora você que está chegando agora, eu vou te pedir calma, não deixe seu like ainda, assiste o vídeo até o final, se você gostar, lá no final aí sim você deixa o seu like, aproveita. Não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. A presença da mente. É dito que a presença da mente é um elemento muito importante para a construção de um guerreiro. É preciso ter concentração, aceitação e foco durante uma batalha. Se você não tiver, a sua mente será uma grande adversária. E o Kratos mostra isso bem, por exemplo, ao ensinar o Atreus a ter paciência e concentração durante a caçada ao servo. Ou quando Atreus ficou chocado por ter matado um homem pela primeira vez. O Kratos orienta ele a fugir desse pensamento. Já que era uma situação de vida ou morte, ele também não demonstra hesitação em sair de casa para começar a sua jornada. Aceitando bem quando não tem mais volta. Ele também demonstra extrema concentração e foco em situações desconhecidas. Não se prendendo com o que pode vir a acontecer, mas com o que está acontecendo naquele momento. E ele tenta ensinar isso ao Atreus. Ele tenta passar seus conhecimentos passos até mesmo para o Baldo, mostrando que a vingança não é o caminho que ele sabe por experiência própria. Eu passei os últimos cem anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer, cada palavra, para você entender exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Não, para trás Kratos, você não tem a ver. Esse caminho, vingança, não vai te trazer paz. Eu sei. Você. Depois eu cuido de você. A família primeiro. Diante de inimigos. Para o Kratos, inimigos não são nada mais que obstáculos a serem superados. Como qualquer obstáculo, eles devem ser derrotados. Sendo assim, se for preciso declarar guerra contra eles, ele o fará. Vimos bem isso durante toda a primeira trilogia de God of War. E isso continua no God of War de 2018, mesmo que de uma forma menos extrema. Apesar do Kratos estar mais controlado agora, ele não tem nenhuma misericórdia daqueles que se põem no seu caminho e tenta ensinar o filho a sempre ficar alerta diante de uma situação de perigo. Isso inclui inclusive mudar o foco para ajudar pessoas necessitadas. O Kratos não hesita em ignorar pedidos de ajuda se isso tirar do foco do seu objetivo. E muitas vezes ele faz isso apenas por conta da vontade do próprio Atreus. Segundo ele, não há problemas em ajudar as pessoas se essa for a sua vontade, desde que não tire o foco do objetivo deles. Outro detalhe importante é que o Kratos busca saber ao máximo sobre os seus adversários. Ele mostra isso ao demonstrar interesse em saber sobre o Baldur para o Mimir. Ele já entendeu que o o Baldur seria um obstáculo para ele. Sendo assim, quanto mais ele souber do seu inimigo, maior serão as chances de ele encontrar uma forma de derrotar ele. Disciplina e autocontrole. Agora galera, existe uma citação que diz que a alma pode ser um rei ou um tirano. Uma alma sem controle pode rapidamente se converter de um rei a um tirano, conforme já vimos em vários governantes ao longo da história. O Kratos sabe desse conceito e aprendeu em primeira mão o que acontece quando se perde o controle. Desde que deixou o mundo grego até os eventos do God of War de 2018, o Kratos luta. Uma luta interna contra seu próprio descontrole, seu próprio emocional. E ele tenta passar isso para o Atreus. É por isso que ele não quis começar a jornada depois de ver o Atreus perder o controle na luta contra o Troll. Segundo Kratos, a raiva pode ser uma arma se você souber até controlar ela. Mesmo assim, quando a situação pediu e o Kratos se viu obrigado a começar a jornada, mesmo assim ele se concentrou em treinar o filho e fazer ele aprender os caminhos do guerreiro. Houve momentos em que o Atreus questionou o amor de Kratos pela Faye, pelo fato de que ele não mencionava sua esposa ou demonstrava tristeza pela sua morte. Mas o Kratos lembrou que ele está focado na sua missão. Que seu silêncio não deveria ser confundido com indiferença e que cada um tem a sua própria forma de demonstrá-lo. Quando o Atreus ficou todo marrento por saber que é um deus e matou o Moody sem nenhum motivo, o Kratos repreendeu. Ele diz que o Atreus perdeu o controle e que matar por matar não é a mesma coisa que matar para sobreviver. Por mais que ele tenha sido cruel e impiedoso no passado, o Kratos nunca matou por sadismo ou crueldade. Sim, eu sei da história do capitão do navio, mas ele se arrepende por isso. Mas sempre nas suas outras ações ele matou porque estava em guerra, ou ele lutava pela sua vida. E ele queria ensinar essa diferença para o seu filho. Mesmo naquele momento com o Atreus completamente descontrolado e gritando, até mesmo com o pai, o Kratos se manteve controlado esperando mostrar ao filho as consequências dos seus atos de outra forma. E isso aconteceu quando as atitudes inconsequentes do Atreus acabou levando eles para Helheim. O Kratos deu um ultimato para o filho mostrando as consequências dos seus atos e como ele tem que largar o caminho que estava percorrendo naquele momento. Ele não passa a mão na cabeça do Atreus e deixa claro que é culpa dele que eles estavam naquele lugar. Ele não faz isso por crueldade, mas sim para dar uma lição de autocontrole, disciplina e humildade para o filho. Você vai me ouvir sem abrir a boca. Eu sou seu pai e você menino não está normal. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Isso precisa acabar. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ainda dá tempo. Essa discussão não acabou. Estamos aqui por você, garoto. Não se esqueça disso. Um objetivo definido. Galera, existe uma citação que diz que se você fixar sua mente em um objetivo definido, vai perceber o quão o mundo abre caminho para deixar você passar. Kratos de um jeito ou de outro sempre teve objetivos claros na sua mente. Seja os objetivos dados a ele para concluir ou estipulados por ele próprio. Por exemplo, no God of War 1, o objetivo dele era abrir a caixa de Pandora e usar o seu poder para matar o Ares. No God of War 2, o objetivo era encontrar as irmãs do destino e usar o tiar do destino para voltar no tempo e enfrentar Zeus, usando a lâmina do Olimpo. Em God of War 3, o objetivo era matar Zeus e ter a sua vingança. Finalmente, no God of War de 2018, o objetivo é jogar cinzas da Fae no topo da montanha mais alta dos nove reinos. Uma vez que o seu objetivo é definido na sua mente, o Kratos se torna implacável para concretizar ele. E ele mostra isso várias vezes ao longo da sua jornada ao lado do Atreus. Um outro exemplo, quando eles encontraram o Sindri pela primeira vez, o Kratos não hesitava em simplesmente ignorar o anão e seguir em frente. Apenas quando o Sindri se mostrou útil para os seus objetivos, que o Kratos passou a dar mais atenção. Quando o Kratos e o Atreus foram para Alphine, atrás da luz, eles apareceram ali no ápice de uma guerra entre os Elfos de Luz e os Elfos Escuros. Mas para o Kratos isso não significava nada para ele. Eles estavam ali pela luz e apenas pela luz. Se ele puder ignorar aquela guerra completamente e sair de Alphine sem se envolver, com certeza é o que ele vai fazer. O Atreus confunde essas atitudes com indiferença, mas não é. Bom, de certa forma é, mas é uma indiferença que o próprio Kratos impõe em si mesmo, para manter o foco no seu objetivo. Esse foco ajuda ele a se manter concentrado e evita que ele se desespere em momentos cruciais, como o Atreus faz ao longo da jornada e o Kratos tenta ensinar para o garoto fazer diferente. Em um determinado momento, Kratos conta uma história do seu passado para o Atreus, contando sobre como marinheiros que velejavam com ele se deixaram ser seduzidos por sereias, colocando todos em perigo. Diante disso, eles jogaram os marinheiros seduzidos no mar. A concentração do Kratos em seus objetivos é tanta que ele não se deixa ser levado nem mesmo por mera curiosidade. Quando a Jormungandr desentendeu os sentimentos do Kratos, ele não se interessa em saber o porquê. Ele só queria saber de Jotunheim, que era o objetivo dele naquele momento. E falando em Jotunheim, o Kratos não demonstra nenhuma preocupação sobre a possível presença de gigantes naquele reino. Ele realmente só estava concentrado em cumprir o último pedido da feita. Olha, são os dedos do gigante. Estou vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Perfeito. Os dedos do Kratos. Perfeito. Perfeito. DETERMINAÇÃO Algo muito importante para a mente de um guerreiro é a determinação. Para o guerreiro não existe obstáculo. Caso surja um obstáculo que atrapalhe o seu caminho, o obstáculo se torna o caminho. E assim ele seguirá. E o Kratos é exatamente assim, se o caminho que ele pretendia trilhar é bloqueado, ele simplesmente acha outro caminho. Se uma ponte for quebrada e ele tiver que escalar uma montanha para avançar, é exatamente isso que ele vai fazer. Se ele tiver que desenterrar o seu passado odiado para salvar a vida do seu filho, ele vai fazer isso sem hesitação. Para o Kratos não há espaço para hesitação, apenas para determinação. Isso ajuda ele a superar praticamente tudo o que aparece na sua frente. Sempre foi assim desde o primeiro jogo e continua sendo. Então vamos para casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? Ir logo no início? Espera, não. Eu não vou desistir, eu consigo. Só tenho que, sabe, recuperar o fôlego. Pode vir. Eu estou pronto. Para trás, garoto. Ah, o que é isso? Precisamos achar outro caminho. O caminho está bloqueado. Vamos escalar. Combate. Todo guerreiro deve demonstrar frieza, estratégia e controle durante o combate. Obviamente não é diferente com o Kratos. E gradativamente está se tornando assim com o Atreus. Kratos não se pune com erros, desde que ele tenha controle das suas ações. Demonstrar desespero diante do inimigo é demonstrar fraqueza, e isso pode levar à derrota e à morte. Kratos ensina o Atreus a ter esse tipo de noção ao longo da jornada, desde não demonstrar empolgação durante uma simples caçada, até não se vangloriar dos vários tiros lançados numa luta quando nenhum acertou o inimigo. Lutar não é brincadeira. E é isso que o Kratos tenta passar para o Atreus. Achei! Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando o servo, não apostando corrida. Sim, pai. Lembrem! Precisão é melhor que velocidade! Esse foi o último. Acha que melhorei? Leve. Ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Continue atirando, garoto! Eu abro o caminho! Reduz o tempo entre cada disparo! E aqueles dois pontos não precisamos! São muitos altos! Você não vai errar! Percepção de si mesmo A percepção de si mesmo é um conceito complicado de entender. Você deve ter sempre noção de que praticamente nada ao seu redor é o que parece-se. Presenciar um inimigo trucidando o outro cruelmente em uma guerra pode parecer que o lado superior é o vilão. Mas não sabemos a história inteira. Julgar algo ou alguém se baseando no que nós faríamos também é um erro. Isso porque cada um tem a sua individualidade e pensamentos únicos. Segundo Kratos, é preciso manter suas expectativas baixas. Sempre esperar o pior. Não assumir nada e sempre antecipar um ataque. É um equilíbrio delicado, mas eficaz para um guerreiro. O Kratos ensina gradativamente esse conceito ao filho ao longo da jornada. E mesmo depois que ele conta para o Atreus que eles são deuses, o Kratos tenta mostrar ao filho que isso não significa que eles saibam tudo. E principalmente que são os melhores em tudo. Até mesmo as divindades podem evoluir e aprender. Sou um deus. Por que demorou tanto para contar? Eu queria te poupar. Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é uma maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não... me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo, vamos saber. Agora eu quero saber de você através dos comentários. Qual foi a principal peça do Mindset Campeão que você aprendeu com o Kratos nesse vídeo? Responde para mim nos comentários. Obrigado de coração a galera que está comprando uma mensagem através do Valeu Demais, tendo essa mensagem em destaque e colaborando diretamente na produção de conteúdo do meu canal de games, ajudando a gente a produzir esses vídeos maravilhosos para vocês. Obrigado, galera. Vou agradecer a galera da casa. Obrigado pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora sabia que você iria gostar desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte. Não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.